Bem, a minha mensagem é nunca desistir dos seus sonhos. Tudo na nossa vida a gente conquista com o nosso próprio esforço. Existem pessoas que nos ajudam, existem pessoas que nos atrapalham, mas a verdadeira pessoa que é capaz de nos atrapalhar somos nós mesmos. Nós é quem impomos os limites. Bem, um sonho grandioso, eu não tenho ainda, mas o meu objetivo é continuar estudando, fazer faculdade, cursar computação, mas mais adiante eu ainda não tenho planos definidos. A Olimpíada de Matemática simplesmente me mostrou para o mundo. Ela mudou a minha vida completamente. Através dela eu consegui sair de um sítio isolado, numa cidade de interior, vivendo praticamente de agricultura mesmo, até estar aqui na Campus Party. A tecnologia simplesmente é o futuro. A tecnologia pode trazer conforto, segurança e, assim, a tecnologia é praticamente o futuro. Nós dependemos dela para ir adiante. São os únicos que são capazes, que têm a coragem de estudar e desenvolver o cérebro. Hoje em dia, desenvolver o corpo não tem, assim, grande utilidade, mas desenvolver o cérebro é que é necessário. Hoje a gente está precisando de muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que têm a capacidade de se desenvolver mentalmente. Eu acho que nós, aqui da Campus Party, temos essa oportunidade, podemos mudar o mundo.